E aqui, galera, parte 2 do vídeo. Sim, aí, galera, eu deixei, né, de andar. Aí tem gente que diz assim, ah, mas se fosse eu, não deixava não. Sabe por quê, galera? Eu deixei de andar em certos horários, eu decidi mudar meu horário, minha rotina. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu detesto confusão. Eu detesto... Eu quero, eu gosto de evitar, sabe, a confusão. Claro que quando eu saio com o meu cão, a hora que eu quiser, né? A hora que eu quiser, eu vou sair. Se eu precisar também sair, eu vou sair. Mas, assim, eu decidi mudar meu horário porque tava demais, né? Uma pessoa chegou aos meus ouvidos que essa pessoa tava, tipo, fazendo... Propagando, né, pra um e pra outro que tivesse cuidado com meus cachorros porque os cachorros podiam matar um a qualquer momento. Isso é uma coisa muito séria, né? Agora, imagina se meu cachorro é um cão agressivo ou, de repente, foge e faz o mal a alguém. Se fosse o caso, que o meu cão é extremamente dócil, eu apanho até de gato. Meus cachorros apanham até de gato. Se dá bem com todo mundo. Claro que tem gente aqui, onde eu moro, que gosta dos meus cachorros, brinca com eles, né? Madruga até já reconhece, já tem até amigos humanos, Madruga. Mas sempre tem aquele que quer fazer o mal. E a gente, pra evitar confusão, não pode vacilar com gente assim, não. Porque tem gente ruim no mundo. Então, é bom aí, ó, vocês lerem, procurarem aí essa reportagem aí, né? Que tudo dê certo. Que o cão não saia da sua casa, né? Que a família consiga aí manter o seu cão em casa. Porque o nosso cão é o nosso filho, né? Eu sinto muito. A justiça determinar aí que o cão seja retirado da sua família. A mesma coisa, a justiça tá tirando o filho da gente, né? É muito triste, porque ainda existe preconceito. Claro que tem gente que pega pitbull pra criar, não sabe criar. Cria de qualquer jeito. E por conta dessas pessoas, quem cria com responsabilidade, quem cria direitinho, quem dá o verdadeiro adestramento, quem toma conta dos seus cachorros, né? Direitinho é que leva a culpa. Porque aí fica uma coisa generalizada. Mas eu quero deixar aqui bem claro, galera, que pitbull não é assassino, pitbull não é monstro. O cão é que nem uma criança. Tudo depende da criação que você vai dar pra esse cão. Então, o adestramento, ele é essencial. O manejo com o cão é primordial. E se você não gosta de pitbull, o problema é seu. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Agora, sair propagando aí que pitbull é esse e aquilo, é mentira. Antes, a gente tem que saber a raça, né? A genética, toda a estrutura de um pitbull pra poder sair falando. Então, pitbull não é assassino, pitbull não é monstro. E que tudo dê certo aí nesse caso. Fé em Deus.